DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Aponta pra cocote, chama ela, chama ela Aponta pra cocote, chama ela, chama ela Puta que pariu, caralho Chama ela, chama ela, chama ela Chama ela, chama ela, chama ela DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Aponta pra cocote, chama ela, chama ela Aponta pra cocote, chama ela, chama ela Puta que pariu, caralho Chama ela, chama ela Aponta pra cocote, chama ela Chama ela, chama ela Chama ela, chama ela 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 Chama ela